A gente faz amor e eu me sinto mais Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mais Mas eu quero de novo o meu terceiro encontrado Veja os olhos, tira a roupa, só a sua boca Veja o meu e a chave, eu desejo o meu E me leva lá pelo hotel Surreal E quando mais, vem aqui toda vez Vem aqui toda vez A gente faz amor e eu me sinto mais Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mais Mas eu quero de novo o meu terceiro encontrado A gente faz amor e eu me sinto mais Mas eu quero de novo, de novo, de novo, de novo, de novo A gente faz amor e eu me sinto mais A gente faz amor e eu me sinto mais A gente faz amor e eu me sinto mais A gente faz amor e eu me sinto mais